Meu nome é Cláudio Quinerim, professor de História e militante na área da cultura. Esse é um momento muito importante da história do nosso país. Nós já vivemos outros parecidos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, como foi a campanha da legalidade, quando os gaúchos e gaúchas desse Estado se levantaram pela defesa da democracia e pela defesa do mandato do presidente João Goulart. Mais uma vez, convido aos gaúchos e gaúchas de todas as querências desse Estado e desse país, desse nosso grande Brasil, a virem no dia 23 e 24 de janeiro a defender a democracia, a república, um país livre, independente, onde há direitos para todos, homens, mulheres, enfim. Vamos à luta, não vamos nos entregar nesse momento.